olá pessoal chagas mais uma vez aqui seja bem vindo a mais uma aula do review completo passo a passo vídeo galer bom nessa aula agora iremos falar sobre adicionar cliente né nossas nossas galerias eu tenho eu apresento eu apresento a galeria para alguém alguém se interessar você você se propõe a fazer para ele cobrado um valor x né se ele quiser é claro você faz ele vai aprender como fazer isso aqui adicionar no cliente nossas galerias e vender essas galerias o amor aqui a mãe clé não temos nenhuma ainda é adicionada você está vendo não tenho ainda ao primeiro passo iremos fazer eu vou criar uma nova galeria vou chamar de tá aqui galeria e vídeos o ataque e clientes vou escolher um tema aqui deixa eu ver um tema deixa eu ver qual eu vou escolher aqui vou escolher esse meu tema aqui vou clicar vamos ficar aqui para fazer o orçamento da área e agora segundo passo você já sabe adicionar uma categoria vamos chamar essa categoria de cliente adicionar nossa categoria adicionar nossa é adicionar nossa galeria depois adicionar nossa categoria e agora vamos adicionar nossos vídeos vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo aqui aqui que eu tô fazendo um trabalho para alex vargas camarada pode me ver muito gosto muito dele eu vou pegar o canal dele que vocês estão vendo que é o canal dele eu vou copiar essa url vou pegar todos os vídeos deles vou selecionar aqui a parte de aqui a parte de procurar pelo canal vou colocar url e vou puxar cinquenta cinquenta vinte e cinquenta vinte e vou puxar todos aqui você marca aqui para puxar o tomato e dá um selo e continua todos os vídeos dele aqui eu peguei todos esses vídeos eu vou dar aqui um vou minimizar essa parte para não ficar muito grande aqui ó vamos criar essa categoria dele né já criamos a nossa galeria categoria e adicionamos vídeo na galeria agora vamos aqui em save e continuar mais uma vez aqui a pata configuração e eu vou ocultar minha rica aqui eu vou colocar uma logo a logo dessa vez eu vou colocar aqui deixe me ver essa logo aqui eu vou botar aqui deixe me ver meu blog novamente aqui meu domingo esse link aqui é o link da logo o link da página o link da página o link da página se eu quiser botar o que eu vou botar aqui se eu quiser deixar me ver deixa aqui mas vamos colocar aqui cadastre-se para receber mais atualizações para receber mais subtítulos aqui você 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 diz ao usuário que ele coloca para ficar mais fácil coloque seu nome e e-mail abaixo para ficar atualizado e aqui é a mensagem depois que ele coloca o e-mail o nome e-mail aqui e clica no botão para se inscrever e vai aparecer a mensagem aqui e botar agora aguarde um momento um momento e a mensagem depois que é concretizado a inscrição obrigado obrigado por se inscrever em minha lista deixe aqui o botão aqui quero quero receber quero receber as atualizações quero receber as atualizações quero receber as atualizações vou deixar isso azul mesmo não vou mexer no background do botão e não mexer na cor do botão aqui do texto ou no play o que é que me diz qual é a boa modificador do back a cor do botão eu vou deixar de evitar agora dessa vez aqui hoje quando ele é só que são aqui vou esconder o volume vou esconder o volume deixa eu ver não vai mostrar aqui porque depois tem que atualizar primeiramente para conhecer suas modificações e assim você vê depois as modificações eu aqui só deixar isso aqui quando já são ocultas a partir agora social colocar todos os botões aqui agora vou dar um update nunca esqueça de dar um vídeo depois que eu sei o pior depois de update você clica em next que é próximo clico ali em próximo volta aqui e já é nossa galerinha aqui funcionando bem funcionando bem aqui a galeria dele aqui os vai quiser ver os vídeos aqui ó se você quiser adicionar por categoria aparecer aqui ó por exemplo o cliente 1 e assim esse jeito que ela tá exemplo 2,3,5,4 e assim no WordPress mais uma vez lá no início você primeiro baixa o plugin que vem aqui na parte de integração você baixa o plugin baixa o plugin aqui pega a API coloca aqui coloca aqui ó eu já estou eu já estou eu já estou aí lá no início você coloca a chave a chave a API aqui e a liberdade toda atualização que você fizer aqui na sua ferramenta aparecerá que já também comprei a galeria de vídeo cliente caso você queira colocar o outro você colocar aqui você pegar o o tem essa opção aqui que é do seu blog o 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